É o forró violado e a Prigil, galera! Teu, todo teu, minha, toda minha Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje, sou feliz, com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje, sou feliz, com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, meu sangue ferve por você Professor Claudinho de Montez, safoneiro bom Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É Luiz no triângulo, menino Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Vias jangadas partindo pro mar Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Mergulhar Ai que gosto me dá Vias jangadas partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Már senhor Minha sereia Már senhor Minha sereia Már senhor Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar No azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Vias jangadas partindo pro mar Pra pescar Minha sereia Már senhor Minha sereia Már senhor Minha sereia Már senhor Minha sereia Már senhor Pra dançar em xaxá na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que som a Guariba Ela veio com a dança diferente E pulava que som a Guariba E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Convidei a turma de Sebastiana Pra dançar em xaxá na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que som a Guariba E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei a bastiana pelo braço E gritei Não faça surreira O xaxá descretou na garfinheira Sebastiana não deu mais um fracasso E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Já cansada no meio da brincadeira Convidei a turma de Sebastiana Pra dançar em xaxá na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que som a Guariba Ela veio com a dança diferente E pulava que som a Guariba E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei a bastiana pelo braço E gritei Não faça surreira O xaxá descretou na garfinheira Sebastiana não deu mais um fracasso E gritava A-E-I-O-U-Y E gritava A-E-I-O-U-Y As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessa por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta Claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessa por alguém? E se ela de repente me engana? E se ela de repente me engana? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me engana Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Eu quis dizer você não quis Eu quis me escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia o seu nome não Me abandone jamais Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia o seu nome não Me abandone jamais 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 Uma trans apenas Uma trans apenas Tudo o que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo o que não pode ser Tudo o que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por paixão Laíso, Los Quartos, canta comigo! Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo o que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você De tudo o que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Sonho por sonho 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 Paixão por paixão Quando você passa por mim Que vira o rosto e não me olha Sinta alguma coisa que machuca E me aperta o coração Fico feio de uma flor desprotegida Triste e já despetalada Espalhada pelo vento que me leva Pro jardim da solidão É como se eu não valesse nada, não Não suporto esse teu jeito maroto De tratar meu coração Não, faça isso não Faça isso não que dói, que dói, que dói demais Não, faça isso não Faça isso não que dói, que dói, que dói demais Ai minha gente, se eu tivesse aquele amor Daria minha vida inteira para ela Lhe dava noite, lhe dava o dia E só queria encontrar um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro Que a vida é uma maravilha, a vida é bela Quando você passa por mim Que vira o rosto e não me olha Sinto alguma coisa que machuca E me aperta o coração Eu fico feio de uma flor desprotegida Triste e já despetalada E espalhada pelo vento que me leva Pro jardim da solidão É como se eu não valesse nada Não, não suporto esse teu jeito maroto De tratar meu coração Não, faça isso não Faça isso não que dói, que dói, que dói demais Não, faça isso não Faz isso não que dói, que dói, que dói demais Ai minha gente, se eu tivesse aquele amor Daria minha vida inteira para ela Lhe dava a noite, lhe dava o dia E só queria em troca um pouquinho dela Depois diria para o mundo inteiro A vida é uma maravilha, a vida é bela Ora senhora, beijo Com esse seu jeito maroto, você vai longe Andei passando em frente de tua casa Ai, ai meu Deus, uma saudade é me apertar Fico lembrando nosso amor, nosso namoro Me tranca o peito, é uma vontade de chorar Ainda me lembro do teu cheiro, teu perfume Batão vermelho, gosto doce, a me beijar Pensei como durasse a vida em nossos planos Cada um dos meus sonhos, não pensei me separar Andei passando em frente de tua casa Ai, ai meu Deus, uma saudade é me apertar Fico lembrando nosso amor, nosso namoro Me tranca o peito, é uma vontade de chorar Ainda me lembro do teu cheiro, teu perfume Batão vermelho, gosto doce, a me beijar Pensei como durasse a vida em nossos planos Cada um dos meus sonhos, não pensei me separar Se quer saber, eu te quero bem Se quer saber, tô louco pra voltar Andei na vida procurando um bem Que me lembrasse a luz do teu olhar Me joga em tua rede, vem matar minha sede Me envolve em teus chamegos, me faz feliz Me joga em tua rede, vem matar minha sede Você é um bem que eu sempre quis Me joga em tua rede, vem matar minha sede Me envolve em teus chamegos, me faz feliz Me joga em tua rede, vem matar minha sede Você é um bem que eu sempre quis Andei passando em frente de tua casa Ai, ai meu Deus, uma saudade é me apertar Fico lembrando nosso amor, nosso namoro Me tranca o peito, é uma vontade de chorar Ainda me lembro do teu cheiro, teu perfume Batão vermelho, gosto doce a me beijar Pensei como durasse a vida em nossos planos Cada um dos meus sonhos, não pensei me separar Se quer saber, eu te quero bem Se quer saber, tô louco pra voltar Andei na vida procurando um bem Que me lembrasse a luz do teu olhar Me joga em tua rede, vem matar minha sede Me envolve em teus chamegos, me faz feliz Me joga em tua rede, vem matar minha sede Você é um bem que eu sempre quis É a boquinha nossa boca Tchau, em mi tchau Tchau, em mi tchau Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela de Ju, era bela da tarde Teus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela de Ju, era bela da tarde Teus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Ju Label de Ju Label de Ju Label de Ju Era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas belo de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Ju 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 Mas Beli de Ju, no azul viajava, seus olhos agios como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Beli de Ju, La Beli de Ju, La Beli de Ju. Ah, ei. Ah, ei. Chau, ei ni tchau. Chau, ei ni tchau. Ah. Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? A irmã gemela O tronco do juremar A irmã gemela O tronco do juremar Foi um cinema bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena É que vai se acabar Você bem sabe que é Quando o canto vem trazendo No seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, meu vizinho Percebo se acabar Vem, morena Vem, beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Vem, morena Vem, beijar Vem, beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Vem, morena Vem, morena Vem, morena A irmã gemela O tronco do juremar A irmã gemela O tronco do juremar Foi um cinema bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena É que vai se acabar Você bem sabe que é Quando o canto vem trazendo No seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, meu vizinho Percebo se acabar Vem, morena Vem, beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Dá-me um beijo Você já dá pra ver Que meu olhar diz tudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede E ficar junto a ti Não me venha com palavras Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Você já dá pra ver Já dá pra ver Que meu olhar diz tudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudade Vivei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso Só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede E ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Canção maravilhosa Das preciosidades paraibanas Nanado Alves E o Macau Alcante Só você não vê Finge que não sabe Que estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Que estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonho que não vem Pra te convencer enfim Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Bada ba da bará Bada ba da bará Bada ba da bará Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Da rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Da rua, na chuva, na fazenda Estou numa casinha de sapé Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Alguém que você gostaria que Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Da rua, na chuva, na fazenda Estivesse sempre com você Estives sempre com você Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, e a solidão que em minha porta bate E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu vou e fujo desta sombra, em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra, em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você E eu, gostava tanto de você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É tão ruim, ficar sem você Madrugo em teu leito, querendo te ver A solidão dói, dói pra valer É o vazio no peito, sem teu querer No raio, uma canção pro coração me lembra sempre de você No inverno, em qualquer das estações Eu quero sempre merecer Eu quero sempre merecer E eu, gostava tanto de você É tão ruim, ficar sem você Madrugo em teu leito, querendo te ver E eu, gostava tanto de você A solidão, uma canção pro coração me lembra sempre de você No inverno, em qualquer das estações Eu quero sempre merecer Ser o teu presente Ser o teu presente A solidão, uma canção pro coração me lembra sempre de você E eu, gostava tanto de você E eu, gostava tanto de você Eu, gostava tanto de você E eu, gostava tanto de você E eu, gostava tanto de você Obrigado.